O vídeo chamou a atenção de todos e logo, logo fez muito sucesso nas redes sociais. Um bolo, isso mesmo, um bolo de aniversário, comemorando mais um mês de um buraco que foi aberto acidentalmente. E os moradores fazem o pedido que seja consertado. O nome é Ademir Ramos Pinto, morador da rua Minas Gerais. Há um mês que nós estamos aqui nessa briga, poder ver se manda resolver o problema dessa rua aqui. E até hoje não foi resolvido o problema. Esse mau cheiro que se encontra aqui na rua Minas Gerais já foi passado para a ouvidoria, já foi passado para o seu irmão. Será impossível que nós tenhamos mais uma vez que procurar promotoria para poder vir resolver o nosso problema aqui? Meu Deus do céu, isso aí é uma brincadeira que vocês estão fazendo como moradores do bairro. Pelo amor de Deus, não só o morador do bairro aqui, quanto o pessoal que está em tempo de cair criança aqui dentro. Pode vir acontecer um acidente e vocês depois querem tirar o de vocês na reta e não querem tomar providência de arcar com nada. Então eu peço o favor a vocês que venham até aqui o local e tomem providência de resolver o problema. No local, tem muitas crianças brincando. E o medo dos moradores é que alguma dessas crianças venha cair, acidentar neste buraco. As crianças fizeram a festa, comeram do bolo, tomaram refrigerantes. Mas a população levou para o lado sério e pediu uma ajuda. O Adriano, borracheiro aqui, vizinho a esse buraco, nós sempre estamos tendo transtorno por causa desse buraco. Muitas das vezes os clientes tentam encostar aqui com o caminhão e infelizmente o buraco dá esse mau acesso aí e acaba trazendo transtorno. Inclusive esses dias aí, era tarde, a mulher caiu aqui nesse buraco, a gente teve que pegar e tirar aqui, ajudar. Então acaba deixando transtorno aqui e atrapalhando também o comércio, nosso comércio aqui da Vila Nova. E essa situação aí, então a gente está pedindo aí para poder resolver essa situação, porque não pode. Ainda mais essa via aqui é uma via que é a qual, aqui na baixinha é muito usada, né, e então está a situação. Colocaram manilha aqui, mas não colocaram, terminaram de colocar o resto da manilha, então situação aí de novo. Sempre a gente está tendo problema aí com essa situação aqui nessa baixinha, né, por causa disso. Então a situação nossa é essa aí, transtorno, né. Então se a gente puder resolver essa situação, melhor fica para nós. Olá, meu nome é Lucas Figueiredo, estou aqui diante dessa situação precária, eu moro aqui próximo dessa situação que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho filhos, tenho crianças aqui, outros pais estão preocupados, porque os nossos filhos brincam aqui na rua. Um buraco aqui que está um risco muito grande, crianças que passam de bicicleta, moto que transita para lá e para cá, veículos. Além desse buraco, a lâmpada aqui da esquina da rua Minas Gerais com a Sergipe está queimada, que deixa pior ainda a situação, porque a pessoa pode não enxergar, né, nós sabemos que tem pessoas que não enxergam bem à noite, pode vir aqui, pode cair dentro do buraco, ou de bicicleta, ou de moto, pode vir de carro aqui e cair. A prefeitura esteve aqui no local, uma equipe da prefeitura esteve aqui, prometeram, garantiram que ia vir para resolver a situação no outro dia e até hoje não resolveu nada. O buraco já está fazendo aqui mais de um mês, né, e aí a comunidade aqui, né, está reivindicando, fazendo aqui um bolo de mês-versário para chamar a atenção aí das autoridades, aqueles que têm que estar olhando por nós, mas não estão porque estão preocupados com outras coisas, né, que vai fazer nome para eles. E isso aqui que é um descaso total com a população está desse jeito aí, ó, à mercê, né. Então fica aqui a nossa indignação e o pedido aí para as autoridades tomar uma providência do mais rápido possível resolver essa situação aqui. A nossa equipe de jornalismo foi até a prefeitura de Nanuque para buscar mais informações sobre este caso. Tivemos informações que o problema já foi solucionado. Tivemos informações que o problema já foi solucionado.